Música Ele não tem mais Boa, cara! Manito, que te passa? Perdiou? Perdiou, né? Arrombado! Que passou, arrombado? Que te passa? Perdiou, manito? Ei, a sua mamã! Sua mamã perdiou! Que me mama, rapaz! Tu que me mama, rapaz! Arrombado! Tá dentro? Vem comigo, vem comigo! O cara é uma gente boa! Aqueles caras meio, tá ligado? Meio da roça, mano! Matei o cowboy! Faz voz de cowboy aí! Eu te uso em homenagem ao cara aqui! É, matei o cowboy aí! Tosse, tosse, tosse! Que isso? Mentira que tu atropelou esse cara! Mentira! Mentira, mano! O que que é isso, velho? Tu atropelou o último! Mas é fofa! Pô, vocês adiantaram, rapaziada! Mas e aí, pô! Jogou mal, pô! Vai ser banido por quê? É hack? Tá no fórum já, moleque! O hack? Hack? Não, a gente tá usando... Mas é hack ou não? Tá no fórum! Tá no fórum! Tá no fórum? Aí sim, mano! É foda! Não, a gente tá... Pô, o hack... É! Valeu, mano! Treina mais! Que que você me chamou? Eu? Gravei, gravei! Gravamos, hein, mano! Tá no fórum, hein, mano! Tá... A mãe de hack, mano! Sim! Salve, rapaziada! Tô aqui só pra avisar rapidão que esse vídeo tá num estilo diferente. Eu juntei várias reações de fim de partida, de quando os caras perdem e ficam falando. Mas eu vou misturar também com reações pós-morte, que eu tô ligado que vocês curtem bastante. Enfim, comentem se gostarem e quiserem uma parte 2. É nice! Quem que tá com os funkão aí? Não, é alguém que matou, acho. Será? É mesmo, é um cara lá, mano. É um de vermelhinho. Fica de olho. Enquanto você matar ele. Esse funkeiro, velho! Sim, sim, eu gosto. Ó o funkeiro aí. Rapaziada! E aí, mano? Por que, mano? Xinga tua mãe! Desliga o funkão aí, por favor, velho! Não manda no cara não, mano. Você não manda no cara não. A opção é emodecer. Emodecer é tua mãe, rapá! Meu Deus, mano. O cara tá com uma caixa de sol lá, velho. Tem mais um. Peguei, peguei. Boa, Rodrigo! Boa, Rodrigo! Boa, cara! Aí sim! Ah, mano, na moral, nem se f***, velho. É, na moral, né? Ó os caras aí, mano! Ó os perdedores aí! É? É o Rodrigo, ele é esse. É o Rodrigo, ele é esse. É o Rodrigo, ele é esse, é o mesmo. Obrigado eu muito, mano. Ah, mas... Valeu, é nozes, mano. Os caras são... É o Rodrigo, velho! É o Rodrigo, mano, é nozes. É o Rodrigo, mano, é nozes. Não, os caras da puta, rapaz se f***, mano. Ah não, o Rodrigo. Jogaram, mas jogaram muito. Viu aí, né? Não, desfinalizar, desfinalizar! Esse aqui eu tinha me matado antes. Não, desfinalizar, desfinalizar! Esse aqui eu tinha me matado antes. E o amigo dele tá ali de perto. Será que ele vai ali por cima ou por baixo? Ah, tem problema. Nossa, boa! Sério, desfinalizar. Vai finalizar na cama. Não. Não. Ele falou assim, ó. Não vai finalizar nada, não. Bem na hora que tu falou, finaliza ele. Ele falou, não vai finalizar nada, não. Insincronia isso aí. Parecia um bate-papo dos dois. Brota aqui, brota aqui, brota aqui, Zeca. Deixa ele pra trás, ó. Ele vai atravessar no aberto. Os meus erros, velho. Ó os carros, para aqui, para aqui, para aqui. Make balance, calma. Cara! Ó o Zeca! Mais um! Porra! Eu matei ele, ele falou assim, parabéns! E começou a bater palma, velho. Ficou um puto paniquinho. Isso aí tá bem inecustimente, velho. Nossa! Ó o cara na nossa caixa. Exatamente. Obrigão, cuidado. Tá morto. Tá morto. Boa, boa, boa. Cadê o sniper que cê viu? Aqui na esquerda, aqui, ó. Já na frente, já na frente, morri, morri. Calma, mano. Tem um GPG que não morre, não, velho. Só vai... São dois. Só mira, só mira. Não veio um. Cadê? Não, mas tem outro. Tô de boa, tô de boa. Tô passando o self. Mata todo mundo aí. Boa, Savioli. Aí Savioli. Boa, c******. Ele seguiu, mano. Gigi, boa esse. Gigi, boa. Parabéns. O Hack ganhou. Parabéns. O Hack ganhou. O Hack ganhou. O Hack ganhou aí. O Hack. O Hack. O Hack é melhor. O Hack é melhor. O Hack nada. Quem que bateu palma pra mim? Bate palma pra mim. Bate palma. Nossa, cara. Esse palma. Esse é minho, Azumaki. O Hack é só um jogo, mano. Relaxa, velho. Eu vou embora. Sim, eu tenho um. Eu não me importo. F***. Será que eu matei um alemão, mano? Tá digitando muito, né? Sua desgraçada. Já sei que você vai dar uma desculpa. Nossa, tem os cara lá mesmo. Eita porra. Eita porra. Eita porra. F***. F***. Derrubei. Vai, 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 vai. Ué, ela tá dentro então da casa. Matei. Que lindo, galerinha. Dá até pra você me salvar esse pai, hein, mano. Obrigado, Deus te abençoe. Eu não sei nem onde que eu caio, velho. O que que eu faço? Mano, vai ganhar quem tiver máscara de gás. Boa. Tô bem tossido, a gente vai ganhar. Que beleza. Ah não, acabou não. Acabou não. Acabou ainda não. Ataqueiro não, sai sem matar. Cuidado. Que isso? Os cara deve tá rilando, deve tá sei lá, mano. Ô, vai, vai correndo lá pra loja que você... Ah, já fechou a loja. Boss. Tem no máximo. Deixa eu ganhar, ganhamos. Opa! Foi isso. Você quase perdeu, seu velho. Como? Quase perdeu? Se eu tivesse lá em cima, você perdia. Ah, é nada, mano. Para. Foi fácil demais. Eu tava na garagem já. É por isso que você morreu. O cara é um rato. Se vocês tivessem lá na trocação, vocês perdiam. Pode parar. Ah, para Henrique. Só tem mais um cara, só tem mais um cara vivo. Tá na direita, tá na direita. Matei. Boa. GG demais. E aí, rapaziada, qual é? E aí, gente? Jogaram mal, hein? Quem me viu, velho? Deixaram a desejar. Deixaram a desejar. Mano, é muito bom os bate-papo de fim de partida. O foda é que a maioria fecha o jogo.